Engrandecido seja o nome do Pai, engrandecido seja o nome do Filho nosso Salvador, Jesus Cristo. 2 de julho, a nossa segunda lição do nosso curso Fé, Resistir ao Diabo. Se você ainda não adquiriu esse exemplar de número 7, procure uma de nossas igrejas e lá você vai adquirir. Nós estaremos estudando durante todo o mês de julho sobre resistir ao diabo. Como fazer para resistir às tentações, aos ataques dele, porque ninguém está isento ao ataque do inimigo. Mas nós temos a palavra de Deus ao nosso favor, que nos orienta como deveremos fazer para resistir sim toda e qualquer ação do diabo. Vamos seguindo aqui a nossa segunda lição. Hoje é 2 de julho e vamos lá, Resistir ao Diabo, nosso curso Fé. Por causa do pecado de Adão, a autoridade do homem sobre a criação foi roubada pelo inimigo que instaurou seu império no mundo. Entretanto, com o sacrifício de Cristo, o maligno perdeu seu domínio sobre os filhos de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, temos esta orientação. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E nós temos aí a nossa vitória desde o início. Lá em João capítulo 12, versículo 31. Já era para o diabo. Diz o seguinte, João 12, 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então, meu amigo, a vitória é sempre nossa. Ela continua à nossa disposição. Vamos seguindo aqui o nosso curso Fé, a segunda lição, Resistir ao Diabo. Vamos lá. A Bíblia nos diz que somos mais do que vencedores em tudo por intermédio de Jesus. Romanos 8, 35 e 37. Vai ficar como lição para você poder meditar. Em seu nome, os demônios se submetem a nós. Toda força maléfica não pode sobrepujar o poder de Deus na vida daqueles que se entregam ao Senhor. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Seja a glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Judas capítulo 1, versículos 24 e 25. Lembra da canção? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Foi daqui que esse compositor tirou essa canção abençoada ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Vamos seguir no nosso curso Fé. 2 de julho, resistir ao diabo. Desde o dia em que Jesus ressuscitou, o diabo sabe que perdeu. Cristo tem em suas mãos as chaves da morte, do inferno. Vamos ver isso aqui lá em Apocalipse 1, 18. Assim está escrito, e o que vive, nosso Jesus vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. A vitória está em Cristo. Se você é uma pessoa que serve a Ele, está tendo fracassos em sua vida, seja qual for a área, e isso significa que você está se submetendo ao diabo. Então volte para Jesus correndo, se submeta a Ele e aí você terá vitória. Vamos seguindo aqui. Portanto, não há por que temer as ameaças do maligno. Afinal, Ele é como um cão raivoso. Quem embora rosne e tente avançar em quem se intromete no seu trabalho, nada pode fazer. Ele nada pode fazer contra os escolhidos de Deus. Vamos seguindo a nossa lição. Quem confia no Senhor se torna cada vez mais fortalecido e por isso liberta os cativos vivendo vitoriosamente. É isso mesmo. A pérola do dia vai falar sobre esse versículo 125, 1, que diz Os que confiam no Senhor serão como um monte de cião que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia! Quando você confia no Senhor, você vai permanecer sempre com seus olhos em Cristo. Você vai permanecer sempre em Cristo. É aí que entra a primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 5, versículo 18, que diz Nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca e o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Está vendo? Você permanece em Cristo e aí Ele não consegue tocar em você. Vê os ataques dEle. Tiago 4, 7 declara Olha, meu irmão, eu desejo a você muita paz. Você vai ficar aí com o exercício. Complete as lacunas de acordo com a lição. Responda de forma oral ou coloque no papel e pratique. Por causa do de Adão, a do homem, sobre a foi roubada pelo quem instaurou o seu no mundo. Entretanto, com o de Cristo, o maligno perdeu o seu sobre os filhos de Deus. Complete, está muito fácil. Exercite o que você aprendeu e aguardem a nossa terceira lição do nosso curso fé, Resistir ao Diabo. Deixa eu fazer uma oração por vocês. Querido Deus e Pai, muito obrigado por mais, meu Deus, esse dia que o Senhor nos concede. E aprender, meu Deus, como resistir ao Diabo através do curso fé ministrado pelo missionário Soares. Muito obrigado, meu Deus querido, por cada pessoa que agora, nesse momento, Estão ouvindo o curso fé e também estão participando desta oração. Eu os declaro abençoados e livres de toda e qualquer ação do mal. Jesus, abençoe a vida desses meus irmãos, dessas minhas irmãs. E eu declaro a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a vida de todos, Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, tá bom? Fica aí e aguardem a nossa terceira lição. Deus abençoe, tenha um dia de paz.